Vamos lá! Está noArminha. Eu toço! Você está precisando! Acho que será bem claro! Já está tudo! É! É! É... 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 Ah! 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 Aiu fã! Ela chegou até até a ver ela, ela chegou e ficou de forma móvel à lui. Té, fã nervoso. Pardão? O que você te viu? Não! Como são de novo? Não! Eu devo cansar. Alê, dê-o! Matheus, você vai ficar alto? Não, ele está alto! Você vai ficar alto? Olha... Oco! Você vai ficar alto? Oco! 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 Já vamos! Aaaaaah! 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 mereka a eles ela 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 E aí eu vou me levantar com o que está? É como uma vez de 6 vezes. É que a fica é uma coisa que eu vou fazer com a fata. Você tem que ficar com a fata. Eu conheço o prefeito do Espírito. Eu conheço o prefeito do Espírito. Isso é bom? E já lakou neve, já lakou neve, já lakou neve. Ai, não... Já lakou neve. Não! Oi, oi, oi. Você vai ficar com ele. Você vai ficar com ele. Ficou, papá.